Várias pessoas morreram e outras quatro foram presas nesta quinta-feira durante uma operação policial no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro. Em comoção, moradores carregaram o corpo de uma das vítimas, cobrando justiça por parte das autoridades. A Operação Conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil tinha como alvo uma quadrilha especializada em roubo de veículos de carga e bancos. No Twitter, a Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou a morte de um cabo que trabalhava na UPP Nova Brasília, dentro do conjunto de favelas. De acordo com a corporação, uma metralhadora .50 e dois fuzis foram apreendidos. O policiamento na região foi reforçado.